E ali não pôde fazer milagre algum e admirou-se com a falta de fé deles. Agora no próximo dia 11 de Edição Bento, Padre Marcelo e eu celebramos 15 anos de padre e tornou-se inevitável para mim não ler esses textos sob a perspectiva desses anos de ministério como pároco, como vigário psicopal, não só a experiência do meu próprio ministério, mas acompanhando também tantos sacerdotes e tantos leigos no exercício dessas funções. Por isso, vou fazer a leitura e a reflexão a partir dessa perspectiva do sacerdócio. Na segunda leitura, destaco as fraquezas humanas e a graça de Deus. O próprio apóstolo se depara com as suas limitações. E fala isso para nós na segunda leitura que escutamos. Mas ele aprende que a força de Deus o sustenta e potencializa a sua humanidade. Ele, de fato, percebe limitações que são reais, mas também é real a graça de Deus na vida dele. E ele aprende a confiar, não em si mesmo, não em sua humanidade limitada, frágil, mas aprende a confiar na graça de Deus. E daí, resulta a força de seu ministério. Deus tem predileção pela fragilidade humana para que nela possa evidenciar o seu poder. Deus resiste aos soberbos, que agrada dos humildes, dos pequenos. E, tomando isso como conclusão dessa leitura, podemos também entender que não é possível esperar perfeição humana naqueles que são escolhidos por Deus. Não há perfeição humana nos escolhidos de Deus. Por quê? Porque somos humanos. Possuímos limitações. E a graça de Deus não anula a limitação humana, mas potencializa a humanidade. Assim como, também, em meio dos nossos grupos pastorais, nossas lideranças, não há perfeição humana. E, quando não temos maturidade para entender isso, lidamos com dificuldade e com as frustrações. E essas frustrações limitam a nossa experiência de fé. No evangelho, a incapacidade das pessoas de serem beneficiadas por Jesus, porque focaram unicamente na humanidade dele. vejam, no evangelho, as pessoas até ficam admiradas. Elas se admiram com a palavra de Jesus, com a sabedoria dele, com o poder dele de realizar milagres. Elas se admiram. Mas, ao mesmo tempo que se admiram, acabam também por desqualificá-lo, por ser de família simples. Ele é apenas o filho do carpinteiro, José. Quem é ele? O filho do carpinteiro. E parece que nós também já agimos assim muitas vezes, né? Julgamos as pessoas por sua aparência. Julgamos as pessoas por sua classe social. Julgamos as pessoas por sua escolaridade. Julgamos as pessoas pela cor da pele. E aí, focamos apenas na humanidade. E Deus comunica as suas palavras e a sua graça por meio de sacerdotes. Também simples e humildes. E olhando para esse evangelho, precisamos aprender uma coisa importante. Não podemos recusar as graças de Deus, que venha a nós por meio dos sacerdotes, dos ministros escolhidos por Deus, porque nos deparamos com as suas fragilidades humanas. Deus concede as suas graças e se utiliza dessas limitações humanas como instrumento. Assim, Deus quer que seja. Senão, ele enviaria anjos. Na primeira leitura, o profeta é enviado a um povo que facilmente se afasta de Deus. Olhem os adjetivos da primeira leitura que classificam o povo. Nação de rebeldes, se afastaram de mim. Filhos de cabeça dura, coração de pedra. Então, Deus classifica o povo desse modo, para mostrar que o povo também é difícil. O povo tem dificuldade de permanecer fiel e dócil a Deus. E o profeta não escolhe para onde vai. Deus o chama e Deus o envia e Deus coloca palavras em sua boca. E assim é a vida também do profeta. E esse povo, de coração de pedra, de cabeça dura, também é um desafio para o profeta. E é um desafio também, para o sacerdote, e eu lembro, de um santo. São João Maria Vianney. Um padre diocesano, na França, em uma igrejinha do interior, muito pequena. E olha, um santo. Que não foi santo quando morreu? Em uma vida de santidade. E o povo da sua paróquia fez um abaixo-astinado para ele sair da paróquia. Estamos falando de um sacerdote que foi declarado santo e colocado como modelo dos padres diocesanos. O curioso nessa história é que ele também assina o abaixo-assinado. Coisas de santo que são um tanto quanto loucos. Mas é ver a dificuldade do povo de ouvir a voz de Deus por meio daqueles que ele próprio envia. Nessa semana, quem acompanha as leituras das missas, todos os dias, ouvimos a Móis. E a Móis, ele foi orientado, motivado a se transferir, a ir para outro local, exercer o seu apostolado e exercer o seu profetismo em outro local, porque ele estava incomodando. E tantas vezes, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. E quando a palavra de Deus, então, toca em pontos que são difíceis, as pessoas recuam, se fecham, se afastam. E, enfim, é a experiência que ouvimos de Amós ao longo da semana. De alguma forma, é também a experiência que fez São João Maria Vianney. Mas Deus nunca desiste do seu povo. Deus sempre dá novas oportunidades. Cada dia que acordamos, que dormimos, cada oportunidade que temos de parar um instante para rezar, a celebração da Santa Missa, a escuta da sua palavra, tudo são oportunidades de Deus que nunca desiste de nós. No entanto, os enviados de Deus, esses podem se abater, desanimar e, por limitação humana, desistir de pessoas, de grupos, da paróquia e até mesmo do seu próprio ministério. E quantas e quantas vezes já percebi realidades como essas. Padres abatidos, desanimados, que vão, pouco a pouco, perdendo o encantamento pelo próprio ministério. De forma que, percorrendo as três leituras, cada texto bíblico apresentou uma realidade diferente da vida do sacerdote e, cada uma delas, desafios e tentações. Destaco ainda mais algumas. Primeiro, é como desafio ou como tentação do sacerdote não acreditar em si mesmo, de não acreditar que Deus e a graça de Deus age no seu ministério. Isso é comum, sobretudo, quando experimentam os insucessos no seu ministério. E os insucessos são realidades frequentes também que fazem parte da vida de todos nós. Quando olhamos para a Escritura e vemos Paulo em Atenas, Paulo, para mim, fez o melhor e o mais impressionante a pregação dele, falando Deus desconhecido, apresentando Deus desconhecido. E as pessoas não quiseram ouvir Paulo. E ali ficaram apenas poucas pessoas, três, quatro pessoas ficaram. E isso, quando comparamos com grandes pregações, como fez Pedro, quando cinco mil pessoas se converteram, é um insucesso. E é uma tentação, um desafio do padre, diante de seus insucessos, acreditar em si mesmo e acreditar na graça de Deus. E também, é desafio e tentação, é perder o sentido do seu ministério. Começar a questionar a sua própria vocação. Será que eu deveria ser padre? Será que fiz a escolha certa? Será que, de fato, essa é a vontade de Deus para a minha vida? E não para por aí. Desafios e tentações nos relacionamentos interpessoais é no risco de desistir das pessoas e desistir dos trabalhos que precisa realizar. O sacerdote precisa, muitas vezes, recordar as ações extraordinárias realizadas e experimentadas em seu ministério. Precisa renovar, cada dia, a amizade com Deus e a certeza de que foi ele mesmo chamado por Deus, que não é vontade pessoal. Amós dizia, nessa leitura da semana, eu não sou filho de profeta, eu não me fiz profeta, Deus me chamou, Deus me constituiu profeta. E importa que o sacerdote renove essa convicção todos os dias. Nenhuma comunidade cristã, podem ter certeza, ninguém experimenta mais do que o padre tentações e provações. Todos nós experimentamos. Mas ninguém, tão quanto o padre. Isso é bíblico. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Refere o pastor, o rebanho e disperso. Essa é a lógica. De modo que o demônio investe muito mais suas tentações e provações naqueles que são os pastores do rebanho. Porque ferindo eles, quantas e quantas pessoas terão a sua fé fragilizada e abalada? Nenhuma comunidade cristã, nenhuma outra pessoa é tão criticada e julgada quanto o próprio sacerdote. Às vezes, um simples não dado a uma pessoa é transmitido para uma segunda, para uma terceira de um outro jeito, que depois leva para outras tantas de outra forma. E a história vai tomando um volume que nem de perto reflete aquele simples não que foi dado. e todo mundo que é pai e mãe ora diz sim, ora diz não. E numa comunidade, também é assim, ora o padre diz sim, ora o padre diz não. E assim as histórias vão se multiplicando no seio da comunidade. E quando o padre percebe, várias pessoas estão um tanto quanto aborrecidas e ele não faz ideia tudo o que aconteceu. Essa semana, um irmão veio ao meu encontro, aflito, choroso, me abraçou e disse, padre, estão me caluniando. É difícil, homem, demonstrar sua fragilidade. E eu o abracei e falei, é a sua primeira experiência já com essa idade? Isso é uma sorte. Isso é uma graça de Deus. Eu tenho essa experiência várias vezes, toda semana. E, enfim, para dizer que ninguém, como sacerdote, é tão julgado, criticado e condenado. E geralmente sem nem direito de uma defesa ou de uma justificativa. Seja de boca a boca, seja nas redes sociais. E, por fim, ninguém mais do que o padre experimenta tantas angústias provenientes do sofrimento partilhado pelo seu povo. Um psicólogo, em seu consultório, atende seus clientes e procura manter um distanciamento, um distanciamento para um não envolvimento, o que não é possível, no nosso caso. atendemos o nosso rebanho, atendemos as pessoas que convivemos, atendemos as pessoas que aprendemos a amar. Então, nos envolvemos também com a vida, com a família, com os problemas das pessoas. Trazemos ao nosso coração, tantas vezes, o sofrimento das pessoas. E isso é o que se chama compaixão, trazer a dor ao próprio coração. Então, quantas e quantas vezes aquele conjunto de tantas angústias e aflições também impactam a vida e a saúde do próprio sacerdote. E por tudo isso, e por tantas coisas que eu poderia partilhar com vocês, nunca deixem de rezar pelos seus pastores para que eles nunca desistam de Deus, dos fiéis, de si mesmo e de seu ministério. Uma imagem bonita para esse momento encontramos em Êxodos, capítulo 17. Lá, o povo está combatendo e Moisés está com os braços erguidos. E enquanto Moisés sustenta os braços erguidos, o seu povo, o povo de Deus, vence a batalha. Quando Moisés, por fragilidade, por cansaço, começa a abaixar os braços, o povo de Deus começa a perder a batalha. E ali, os auxiliares de Moisés, então, sustentam os braços de Moisés erguidos. Essa é uma bonita imagem para dizer aquilo que vocês, como fiéis, deveriam fazer pelos seus pastores, pelos seus sacerdotes, pelos seus consagrados. Ajudá-los para que eles possam manter os braços erguidos. Porque com os braços erguidos, a Eucaristia é consagrada. Com os braços erguidos, o sacramento da confissão ministrado e todos os demais sacramentos que ajudam a salvar as almas e aproximar as pessoas de Deus e vencer as tentações do demônio. E é assim que combatemos o povo sustentando o braço dos seus sacerdotes erguidos em oração. E, por isso, peço, ajudem a manter firmes os sacerdotes e consagrados e ajudem com as suas orações. Nessa semana, celebramos Nossa Senhora Rosa Mística no próximo sábado, dia 13. Uma devoção que ganha força década de 40, 50, 60 como a sucessão de aparições de Nossa Senhora. Primeiro, com lanças no peito trazendo dores, feridas no peito da Virgem Maria que eram causadas pelos consagrados sacerdotes. E depois, rosas, branca, amarela e vermelha e cada rosa trazendo o seu significado de oração, penitência e sacrifício. E era isso que pedia a mensagem de Rosa Mística. Ofereçam orações, sacrifícios e penitências pelos seus sacerdotes e consagrados. Muitas graças Deus quer fazer chegar a cada um de vocês e as suas famílias por meio de cada consagrado, por meio de cada sacerdote. Não parem na humanidade deles. Contemplem a graça que está por trás ou a graça que impacta, que potencializa essa humanidade. Abram o coração a essas graças, mas, sobretudo, reze para que eles permaneçam fiéis à sua vocação e permaneçam fiéis ao sim que deram a Deus. Cada sacerdote permanecer com os braços erguidos representa a vitória de centenas, de milhares de pessoas na sua vida cotidiana, porque são esses braços erguidos que celebram o santo sacrifício da missa. São esses braços erguidos que vencem o demônio e vencem as suas tentações. Que Deus nos ajude para que pastores e fiéis possam juntos caminhar para o céu. Assim seja. Amém. Amém.